O item de número 4, processo número 48500-0029-55-20409, reajuste tarifário anual de 2014 da Boa Vista Energia S.A., a vigor a partir de 1º de novembro de 2014. Relator, diretor, Reive Barros. A Boa Vista, energia sediada na cidade de Boa Vista, em Roraima, atende aproximadamente 101 mil unidades consumidoras e possui faturamento anual aproximado da ordem de 218 milhões. No processo de reação tarifária de 2013, as tarifas da Boa Vista Energia foram, em média, reajustadas em 16,83%, sendo negativo 7,60%, referente ao cálculo econômico, e negativo 9,23% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória 1648-2013. Em 13 de outubro de 2014, o processo de reajustar de falha de 2014 foi amedistribuído. Em 8 de outubro de 2014, por meio da carta DR 055-2014, a distribuidora encaminhou ao anel o seu cálculo de reajustar de falha anual de 4,71%, sendo 13,05% relativo ao cálculo econômico e menos 8,33% referente aos componentes financeiros. Cabe enfatizar que a empresa utilizou projeções de GPM, bem como estimativas de ECR médio para 2015, para definição do preço da energia. Em 21 de outubro de 2014, a SRE consolidou a proposta de reajustar de falha de 2014 da Boa Vista por meio da nota técnica nº 367-2014. É o relatório. Procuradoria. Os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da pauta tratam de homologação de reajuste tarifário e serão objeto de análise conjunta. Os itens têm fundamento no artigo 29, inciso 5º da Lei 8987, de 1995, artigo 3º, inciso 18 da Lei 9427, de 1996. As minutas de resolução homologatórias foram analisadas pela Procuradoria sob o aspecto de legalidade e aprovadas, de modo que opina a Procuradoria pela aprovação dos itens. O índice de reajuste tarifário de efeito médio para os consumidores foi definido na nota técnica 367 e esse efeito médio a ser percebido em 1º de novembro de 2014 corresponde a 16,95%, dos quais 13,14% correspondem ao cálculo econômico e menos 7,86% aos componentes financeiros a serem repassados, a serem considerados nos próximos 12 meses e 11,67% de efeito de retirada dos efeitos financeiros do processo tarifário anterior. Vale esclarecer que os componentes financeiros considerados em um determinado cálculo tarifário permanecem nas tarifas pelo período de um ano, portanto, a cada processo de reajuste ocorre a saída em um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro conjunto com valor diferente. Nesse sentido, o nível tarifário de 2014 foi elevado em 11,68% em razão do fim da vigência dos componentes financeiros de reajuste anterior, que eram negativos. Na tabela 1, é apresentado o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, que corresponde a 16,95%, sendo 16,78% para o consumidor em alta tensão e 17,04% para o consumidor em baixa tensão. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio, com a respectiva variação da revisão tarifária periódica e o atual reajuste, a participação dos itens de custo da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, a contribuição de cada componente financeiro. Dentro dos componentes financeiros, são indicadas as variações dos componentes da tabela A e da tarifa, quais sejam cargos setoriais e custos da compra. Então, nessa tabela 2, eu destaco aqui o valor da variação da parcela da compra de energia, no total de 12,04%, e isso teve um rebatimento no IRT de 12,80%. O total da parcela A de 12,05% e o total da parcela B de 0,55%. Isso dá um reajuste tarifário anual, corresponde a 13,14%. Com relação ao CVA e aos encargos financeiros, isso dá um valor da ordem de 0,31% e o índice de reposição de reajuste financeiro no valor de 5,28%, o que dá, no total, um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,95%. Com relação à tabela 3, a variação da compra de energia por tipo, e aí são mostrados os valores do processo anterior e do processo atual, isso corresponde a um total de 18,6%. Para a fixação da atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 2,94%, quando subtraída do fator X de 2,39%, referente ao período de novembro de 2013 a outubro de 2014. Nesse caso aqui, cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 0,15% da composição do IRT da concessionária. O fator X mencionado, advém do resultado da última revisão tarifária da Boa Vista, uma revisão tarifária fixada pela resolução 1648, de 2013, foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário os valores dos componentes PD, do T e do fator X em 1,22% e 0%, respectivamente, a ser aplicado na atualização da parcela B em reajustes tarifárias anuais da concessionária. Conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do procedimento, o PRORETA, a definição do fator X, envolve também o componente Q da qualidade de serviço, determinado no momento de cada registro tarifário anual para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da avaliação dos indicadores DEC e FEC, apurados nos últimos dois anos disponíveis. E aí, nós, considerando a avaliação média de 24,82% dos indicadores DEC e FEC da Boa Vista, entre os anos civis 2012 e 2013, e, nesse caso, expulgando a interrupção de causas externas, e o desempenho relativo à concessionária, aconselhou-se o valor do componente Q de 1,1%, a ser aplicado na atualização da parcela B do reajustes tarifárias de 2014 da distribuidora. Assim, o valor final do fator X não foi alterado pela componente Q, a parcela B foi atualizada em 0,55. E, na tabela 4 a seguir, são definidos os parâmetros da composição do fator X que chega àquele valor de 2,39%. Com relação a componentes financeiros, a tabela 5 apresenta os componentes financeiros, CVA em processamento, penalidade, saldo a compensar do CVA, e isso dá um valor total de R$ 19,444,013, que isso corresponde a uma variação negativa de 7,86%. Com relação aos componentes financeiros, a tabela 6, considerando o período, a variação entre 2013 e 2014, apresenta uma variação negativa no processo anterior de R$ 19,1 bilhões, e no processo de 2014, R$ 21,1 bilhões. No gráfico a seguir, nós temos uma participação dos itens da parcela A e B na receita atual. O custo da energia corresponde a 74,1%, o custo da distribuição, 24,9%, da transmissão, 0%, e encargos da ordem de 1%. Quando se colocam os tributos, o custo da energia vai a 64,1%, o custo da distribuição, 21,6%, o custo da transmissão, 0%, e tributos, encargos, corresponde a 13,4%. No gráfico 3, apresenta a evolução tarifária da tarifa B residencial, e, a partir desse reajuste, a tarifa ficaria ainda com o valor de 2,189,78%, valorizou relativamente abaixo dos praticados em 2008, 2007. Ou seja, nós estamos hoje praticando um reajuste inferior ao que foi praticado há sete anos atrás. Sendo assim, o valor mensal a ser, com relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, Boa Vista de Energia, em relação ao período de competência de novembro de 2014 a outubro de 2015, até o décimo dia 8 do mês subsequente, será do valor de R$ 169.335,87, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de novembro de 2013 a outubro de 2014, bem como a previsão para o período de 2014 a outubro de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.002955-2014-9, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da Boa Vista de Energia a partir de 1º de novembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 16,95%, sendo 16,78% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 17,04% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Segundo, fixar as tarifas de energia, as tarifas de sistema de distribuição aplicadas aos consumidores e usuários da Boa Vista. E terceiro, homologar o valor mensal de R$ 169.335,87 a ser repassado pela Eletrobras à Boa Vista no período de competência de novembro de 2014 a outubro de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio de subsídio retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui, Reif, talvez, não sei se me escapou, talvez fosse oportuno que o principal impacto aqui é o custo de energia, mas nesse caso, por ser uma empresa do sistema isolado, ele tem características próprias, quer dizer, tem a questão dos encargos setoriais, mas se olharmos lá a tabela do item 12, não é por acaso que tanto o contrato bilateral como a geração própria teve exatamente a mesma variação, mas é porque tem, lá se pratica o valor de referência, o valor... Exato. Então, eu acho que talvez aqui fosse interessante explicitar isso, quer dizer, não... que o VNR, né? ACR, desculpa, ACR, que essa variação é decorrente da alteração do valor do ACR, que variou do patamar de 157 para 186, né? Que eleva, então, a variação, porque tanto a geração própria como bilateral se repassa para a tarifa, o ACR, esse o que excede a esse é coberto pela CCC. Então, a minha sugestão, talvez, eu inserir aqui um top para explicar essa mecânica do custo de energia, né? E aí você também destacou o que é relevante, lá no gráfico do item 22, que ainda que seja um reajuste relativamente alto, mas se olhar realmente a trajetória da tarifa desde lá de 2007, ela hoje chega a um patamar menor do que foi praticado lá em 2007, quer dizer, então, esse aumento em função do valor de referência do ACR ter aumentado bastante, mas ainda o valor acumulado, o valor da tarifa, né? Ele é, tem uma trajetória aqui bem abaixo dos índices inflacionais. Ok? Então, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Boa Vista Energia SA a partir de 1 de novembro de 2014, que conduz ao efeito médio de ACR percebido pelos seus consumidores de 16,95%, sendo 16,78% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 17,04% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição, aplicar aos consumidores e usuários da Boa Vista e homologar o valor mensal de 169.335 reais a ser repassado pela Eletrobras da Boa Vista no período de competência de novembro de 2014, outubro de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item.